O Sr. Marcelo Ferreira Miranda, ex-presidente do Fundo Esporte. Convidamos o Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi, representando neste ato o diretor-geral do Cicredi. O Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi, representando neste ato o diretor-geral do Cicredi. O Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi, representando neste ato o diretor-geral do Cicredi, representando neste ato o diretor-geral do Cicredi. Estão aqui presentes. E principalmente, cumprimentar as famílias que estão aqui neste momento, depois de um período de afastamento social. Como é bom rever os amigos. Como é bom estar em família. E quero parabenizar a Nilson. Pessoal, pessoal, mais uma vez, vamos pedir uma gentileza aí. O pessoal está aqui na frente da linha de chegada. Vamos olhar os pés para que nós tenhamos a visão aqui, por favor. O Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi, representando neste ato o diretor-geral do Cicredi. O Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi. O Sr. Ivanilton Vieira, gerente do Cicredi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto